Olha só, lembra que eu falei que eu tava comprando as colas aos poucos, meninas? Pois é, aí eu quero testar a qualidade pra eu poder pedir, né? Porque é baratinho, aí se eu compro e não for bom, e aí eu comprei tudo de uma vez Pois é, aí eu comprei na Shopee, gente, aqui é um cobre-leito Esse aqui é de Samuel E eu já gostei Gente, eu comprei por cinquenta e oito reais, ó, cinquenta e nove Hum, gostei dessa maletinha Ó, gente, como ele, ó Da veneiradora, foi ele que escolheu a estampa Aí, Mário, que a gente já foi dar uma bola, né, Mário? Futebol Já tá no carrinho, sabe? Eu tava só esperando chegar pra mim ver se realmente era bom Aí, coxa, solteiro, dupla face, tá, gente? Aí vem a fronha E vem o cobre-leito E eu amei, gente, ó Não é tão grosso Não é tão grosso Mas eu gostei Ó Olha só, é bem grande Ó É enorme, minha gente Olha o tamanho, Mário Ó Quem quiser o link, gente Me pede aqui pra mim mandar, viu? Aí tem de menina, de menina Futebol Carrinho E aqui é a fronha, gente É o tamanho da fronha Eu vou lavar já pra ele usar Ó Bem grandão Gostei, né, gente? Amei Vou lavar Foi na Shopee, tá, gente? Quem quiser o link, fala comigo que eu Que eu mando Pra vocês o link Espero que vocês gostem Que vocês comprarem E eu vou Tá provado O que tá no carrinho Já vou Colocar pra comprar, gente Que eu vou comprar Não se me fiz Prestou, eu compro Shopee É um caminho sem volta Vocês já sabem, né? Amei, minha gente Amei